Eu não estou falando. Está sim. Ah, Lúcia, tem luz. Como é que é a Bela? Chama Bela. A fera é a fera. E o outro é a? Bela. Muito bem. É a Bela e a fera? É. O que você está vindo ver hoje? Eu vou ver, Little Mermaid. Eu quero ver a fera. Se eu quero ver a fera, se eu quero ver aquele que é ali, aquele que é do chão. Você quer ver? Yep. Você quer ver, você quer ver do chão? Uhum. Você quer ir? Eu vou mostrar para você, está bom? Está. Não! Não! E o Prince que você está indo ver hoje? Quem é o Prince? O Xamã. Eu vou ver, Little Mermaid. Hoje ela é um girl. Ela é um girl. Hoje nós vamos ver. Crabby, Crabby. Chama. A Yara. A Yara. Chama. É? Eu falei Ariel. Yeah, Ariel. Eu falei. Yeah. O que que chama? Give me five. O que que chama? O que que chama? O que que chama? O que que chama? O inferno. O que que chama? Beast. Beast? Beast. O que que chama é Bella? Bella. Bella. Qual princesa que é a Claudinha? Qual a sencificou que você comprou? Fala qual princesa que é a Claudinha. Ela parece com qual princesa. Qual princesa quer ver? Não, eu tô te perguntando, Lávia. Com qual princesa que a Claudinha aparece? Quem que você quer? Quem que você quer? Do que a sencara do Leandro e a minha menina do Bel? Você quer? Ela parece com a Snow White. A Little Mermaid. Você quer a Little Mermaid? Ela parece com a Snow White. E eu vou ficar um Snow White. Ela quer ser Snow White por Halloween. Lindo! Não, eu não vou ficar Halloween. O princesa tem que... Não, deixa eu não voar não. Você não falou o que você quer ser ela. Você não falou que quer ser Snow White por Halloween. Que eu. Vou botar aqui. Eu vou comprar roupa de Snow White. Tá bom. Tá bom? Vamos sair da Trick or Treat? A gente não vai sair do Trick or Treat. Isso. Tem que sair também? Uhum. Você tá vivo lá no início? Fala bom com a gente, Claudinha. E a Tia Márcia. Vamos? Vamos com a gente. Vai ser um dia antes da Cadinha ir pra... Sabe onde? Aonde que a Cadinha vai? Da Halloween. Brasil. É, sabe? Brasil. Pro Brasil. Pro Brasil. Pro Brasil. A Cadinha vai lá no Brasil ver a vovó da Ana. Ela não é da minha mãe. É da minha mãe. É Shrek! É Shrek! Tem Shrek ali? Tem! Eu vi ele. Eu vi ele. O dedinho vai ver a sua casa. Tem? Tem. Eu vi... Né, Tia? Eu vi ele tá falando com a princesa dela. Ô, Aninha. Aninha. Que? Você vai ficar sem ver a Claudinha. Tá? E a Claudinha vai pro Brasil. Ela mora aqui. Ela mora aqui, né? Ela e o Brasil, né? Não, mas você não mora não. Não é agora não. Fala, vai. Vai, né? Não vai, não. Fica aqui, Cadinha. Fica aqui. Pena, depois você vai do Brasil, tá bom? Tá bom. Que doidinha. Mas que ela sente as coisas. Primeiro a gente tem que ir pro show. Qual show? Do... Nova York. Nova York? Yeah! Yeah, we're going now. A gente, a gente vai ir do sábado de noite. É, a gente tá indo pra lá agora. Camila, eu não sei que eu não sei. Ana, eu amo você. Eu amo você. É, ué.